As empresas dependem de como que as pessoas se relacionam, como que elas se motivam, como que elas se emocionam pelos produtos e serviços da empresa. E essas pessoas geralmente estão numa fase da vida que elas começam a ter uma responsabilidade muito maior, seja principalmente por equipes que elas têm que gerenciar e às vezes a pessoa tem uma formação, por exemplo, um engenheiro, uma formação mais técnica e de repente está tendo que gerenciar. Uma série de seres humanos ali com uma diversidade grande e o MBA vem ajudar nesse momento, tanto para dar ferramentas técnicas de gestão, mas para entrar em um termo que agora se convenceu a chamar de soft skills. A gente teve alguns fundamentos também de soft skills que também foram bastante interessantes, que ajudaram não só a parte do conhecimento, dos problemas, como vencer os problemas. Essa história de desenvolver soft skills, ou se a pessoa já vem com essas soft skills, mas eu acho que o que o MBA faz é acelerar determinados processos no gestor. Que se desenvolvam habilidades de negociação, que se desenvolva o raciocínio lógico-analítico, que se desenvolva a possibilidade de uma sensibilização para o trabalho em grupo, enfim, inúmeras habilidades são desenvolvidas justamente por força do método. A gente fala muito em diversidade no mercado, mas acaba que a gente não usa ela em prática, né? Na hora que a gente olha dentro das nossas empresas, elas são muito parecidas, as pessoas são muito parecidas. Quando a gente vem para um outro ambiente, a gente pega pessoas de diferente formação, de diferentes backgrounds, ainda que não seja a diversidade que o mercado esteja falando, para a gente é bem desafiador. Desde o primeiro dia a gente começou a ver que existem pessoas diferentes na turma de formações diferentes, empresas diferentes e como pessoas de formações diferentes, de trabalhos diferentes, agregam o seu conhecimento. O ex-aluno do COPEAD, quando chega na organização, ele é aquela pessoa que consegue congregar gente das diversas áreas funcionais da empresa e colocá-las de uma forma que ele consegue traduzir para todos e falar com cada um deles no próprio idioma daquela pessoa. Então ele se torna um elemento de integração e isso é o que realmente as empresas precisam nas posições chaves. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto